Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como desativar o alarme do relógio da marca Foxbox, tá? Eu vou ensinar nesse modelo aqui, que é esse daqui, ó, 6012B, no caso, esse modelinho aqui. Mas eu acredito que o procedimento que eu vou fazer aqui pode te ajudar em outros modelos da Foxbox. Não acho que seja em todos, mas quem sabe o seu modelo seja o mesmo procedimento, beleza? Então é assim, nesse modelinho aqui você vê que o alarme tá ativado aqui, ó, tá aceso aqui a parte do alarme, né? E às vezes fica tocando e fica te incomodando e você não sabe como desativar. Então é assim, pra você desativar ele, você vai apertar aqui, nesse botão aqui, olhando o relógio de frente, botão da esquerda e inferior, você aperta uma, duas vezes, até aparecer esse AL de alarme aqui no meio, tá vendo? E agora o procedimento é bem simples, tá? O que você vai fazer? Você vai apertar o botão da direita superior, esse aqui de cima, você vai verificar aqui essa luzinha, ela tem que apagar. Então você, quando você apertar uma vez, ela acendeu o BIP também, as duas. Apertou mais uma vez, ela apagou e ficou só o SIG. Ah, eu também não quero o SIG, que no caso é o BIP, não quero nenhum dos dois. Você aperta mais uma vez, ó, apagou, tá vendo? Se as duas luzinhas aqui estiverem apagadas, não estiverem clarinhas igual a outra aqui, né? Então você desativou o alarme, tá vendo? Então, basicamente é aqui, ó, ó, sempre que estiver assim, tá ativado, tá? Ó, você vai apertando, ó, ele faz vários procedimentos até apagar as duas, daí desativou o alarme, tá? É esse o procedimento, tá? Então vai ser bem simples, às vezes acontece você comprar o relógio, chega com o alarme ativado, incomoda aquele alarme, a pessoa não quer e não sabe como desativar. Então, como eu falei, eu ensinei nesse modelinho aqui do Foxbox, que é o modelo 6012B, mas eu acredito que outros modelos vai ser o mesmo procedimento, tá? Se o seu for o mesmo procedimento que você fizer, show de bola, espero ter te ajudado nesse vídeo, tá? Então fica a dica, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!